a União da Juventude Comunista de Cuba, a Fundação Perseu Abraão do Brasil, Ópera Mútica, Culto Brasil, Notícias da América Latina e do Caribe, MST, Jornada Mundial de Luta Anti-imperialista e o canal do PT da Câmara de Diputados do Brasil, como também nos canais de redes sociais, das organizações políticas e sociais e de massas cubanas. Não posso deixar de agradecer pelo esforço partilhado para dar a conhecer ao mundo esses importantes éxitos de Cuba. Agradecer também ao Partido Comunista de Cuba e ao seu departamento internacional que criaram todas as condições técnicas e científicas para que pudéssemos oferecer ao mundo esse exemplo único de combate à pandemia. Agradeço também ao PT do Brasil, na pessoa, da sua presidenta, pelos esforços para levar a cabo esta conferência e cumprir todas as tarefas na luta do povo. Acompanha-nos também nesta sala, lideranças dos partidos políticos, membros do Fórum de São Paulo e quase 50 pessoas de muitos países, aos quais cumprimento e agradeço. E ao longo da transmissão, continuaremos mencionando essas pessoas. Para iniciar, vamos visualizar um material audiovisual que resume as tarefas de Cuba contra o combate à pandemia. Agradeço também ao PT do Brasil. Agradeço também ao PT do Brasil. Para iniciar, vamos filmar um vídeo. Concentrados em mais de 11.000 consultorios comunitários, 449 policlínicos e 150 hospitales. Um vírus silencioso impactou ao mundo em 2020, mas a notícia não tomou os cubanos por surpresa. O Sistema Nacional de Salud ativou rapidamente os recursos humanos e logísticos concentrados nos mais de 11 mil consultorios comunitários, 449 policlínicos e 150 hospitales. Cuba conta com 479 mil 623 trabalhadores da saúde e um promedio de 9,3 médicos por cada mil habitantes. Com esta fortaleza se enfrentava a nación ao maior desafio sanitario do mundo neste ciclo. Desde o mês de enero de 2020, Cuba trazou a estratégia de enfrentamento e controle ao novo coronavírus, aprobada e supervisada por a máxima direção do país. O plan inicial incluiu acções intersectoriales e um intenso processo de capacitação ao personal sanitario e aos trabalhadores para organizar cada componente, incluindo a actividade assistencial. A contenção da pandemia se concentrou então na atenção diferenciada a grupos de risco, a busca de casos, o aislamiento oportuno em instituições de pessoas diagnosticadas com a enfermedade, seus contactos e, a sua vez, os contactos de estes, assim como o acesso a medicamentos inovadores, equipos e dispositivos da indústria biofarmacêutica cubana e avalado prestigio internacional. O sistema nacional de saúde, apesar do recrudecimento do bloqueo econômico, comercial e financiero imposto por o governo de Estados Unidos, deixou bem definido seu acción desde o momento em que o virus supuso uma amenaza para o país. Evitar que a população enferme de COVID-19, que se enferma, não se agrave e, se inevitavelmente, os pacientes chegam a essa condição, que não morram. Desde o primeiro momento, as acções de enfrentamento se han levado a cabo por um pessoal preparado, sem custo algum para nossos cidadãos e com a participação activa dos estudantes de medicina e da comunidade. Até a fecha, Cuba formou 37,267 estudantes de 147 países, de eles 30,052 só na escola latino-americana de medicina e da comunidade. Um ano depois da pandemia e como parte do trabalho integral assumido para o enfrentamento da COVID-19, se han potenciado e desenvolvido as capacidades diagnósticas. De quatro, em 2020, já são 23 os laboratórios de biologia molecular no país para o processamento de muestras. Se contam com seis versões dos protocolos de atenção a pacientes com o novo coronavírus, mais de mil investigações e intervenções médicas e cinco candidatos anti-COVID-19 em ensaios clínicos, dois deles em fase 3, os primeiros na região da América Latina e do Caribe. Cuba mantém uma das taxas de incidência mais baixas de COVID-19 e de letalidade na região. De os mais de 60 mil cubanos contagiados até a fecha, mais do 91% se han recuperado. Nenhum filho ou adolescente morreu como consequência da doença. Não se lamentou a perdida de nenhuma gestão. Não se lamentou a perdida de nenhuma gestão. Cumprindo o dever internacionalista de ajudar a quem mais o necessite, 57 brigadas médicas cubanas pertenecientes ao Contingente Internacional de Médicos Especializados em situações de desastres e graves epidemias. Nenhum se apoiou o combate à doença em 40 países com uma alta capacidade para a evaluação clínica diferenciada. A par, mais de 30 mil profissionais se encontram em 66 nacionais distribuídas em brigadas médicas permanentes. A inversão que durante os últimos 60 anos o país ha desenvolvido no sector da saúde, a educação e a ciência, com a inspiração permanente do pensamento estratégico do comandante em jefe Fidel Castro Ruz, permite a Cuba exhibir resultados favoráveis na contenção do vírus. Insatisfeitos ante cada morte por Covid-19, Cuba tem o mais valioso potencial possível para seguir sem descanso na batalha contra este vírus, o valor da inteligência da sua gente e o compromisso na defesa da vida. Muitos agradecimentos para este bem sucedido trabalho da medicina cubana. A seguir, apresento-lhes ao ministro da saúde pública, Dr. José Ángel Miranda, membro do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e deputado à Legislatura da Assembleia Nacional do Poder Popular. Dr. José Ángel, médico formado em 1990, especialista em primeiro e segundo grau em medicina geral integral, especialista em segundo grau em organização e administração de saúde. Também é diplomado em gestão da qualidade dos serviços de saúde e em administração pública. E é professor e pesquisador auxiliar da Escola Nacional de Saúde Pública e membro da Sociedade Cubana de Saúde Pública. Muito obrigado, Dr. José Ángel, por acender a este convite do Foro de São Paulo. Passo a palavra ao senhor durante 20 minutos. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado pela possibilidade de poder participar neste espaço do Foro de São Paulo. Estimada companheira Mônica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo, uma saudação a todos os participantes e estimados companheiros e companheiros. Muitos e diversos têm sido os desafios e lições aprendidas desde que em 2020 a Covid-19 rompiu. Se enfrentar menos e transformar os objetivos de vida em todos os setores e nações, se não que é implicado a definir constantemente estratégias e modos de fazer na busca de um melhor valor da doença. Podemos esperar que o número de casos de óbitos e de países afetados aumente nos próximos dias e semanas e, além disso, essa situação esteve condicionada também pela interação de múltiplos agentes causais que se incrementaram em nível mundial no transcurso dos últimos anos. Entre eles podemos destacar realidades derivadas da pobreza, da desigualdade, da injustiça, dos conflitos sociais e do desemprego, bem como diversos processos ambientais ocasionados pela mudança climática e estados patológicos que evitam milhões de pessoas e exacerbam a carga do vírus em grupos vulneráveis. Embora a saúde pública tenha sido um dos setores mais afetados em consequência do SARS-CoV-2 neste tempo, a crise incidiu nos mais diversos cenários e supôs um enorme desafio para a humanidade que nunca antes tinha havido uma pandemia provocada por um coronavírus. Não se trata apenas de um novo agente infeccioso encarregado de transmitir uma doença, senão que estamos em presença de operações que ultrapassam o plano individual e impactam nos países, chegando até um nível comunitário com efeitos nefastos na ordem econômica e social. Os esforços desenvolvidos do campo sanitário para preservar a vida há demandado acções interdisciplinares, comunitárias e intersectorais ao tempo que requeriam de grandes organizações e recursos. Nesse contexto, em nível global, foram muito diferentes as respostas à pandemia, quase sempre condicionadas pelo cenário político, econômico e social dos países, o que fez mais visíveis as deficiências que caracterizam alguns sistemas de saúde. Segundo dados oficiais da OMS, no fechamento dos 20 países e territórios reportavam casos da Covid-19 e o número de pessoas contagiadas era maior de 123 milhões. De elas, haviam falecido 2,717 milhões. A letalidade do mundo era de 2,2%, com muito lento descenso nos últimos meses, e a cifra de recuperados não superava 79%. Um ano depois de iniciado o enfrentamento ao novo coronavírus, continua sendo as Américas a região onde se manifesta a situação epidemiológica mais complexa, com 24,5% do total de pacientes diagnosticados no nível internacional. Estimados colegas, talvez muitos se perguntem como Cuba, sendo um país pequeno, tem que ter medo de tão escassos recursos, como se enfrentar com êxito esse novo desafio sanitário. E é que a chegada da Covid-19 a Cuba não pegou o nosso governo de surpresa. Desde o mesmo instante em que o vírus supuso uma ameaça para a população, começaram a ser adotadas medidas dirigidas em primeiro lugar a salvar vidas, essência que definiu por mais de 60 anos a nossa revolução. A abordagem dessa situação epidemiológica teve como premissa três elementos essenciais. A vontade política expressa de que a saúde das pessoas é prioritária. a gestão do nosso governo, assim como a prevenção e a antecipação ao risco. Nesse sentido, vale destacar que, muito antes da detecção dos primeiros casos no território nacional, já se haviam sido desenhadas as ações correspondentes para contener a enfermedade a partir de um amplio plano nacional para a prevenção e o controle do novo coronavírus. Nesse plano, em cuja elaboração participaram, organismos e organizações de massas, foi aprovado pelo Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, pelo Comitê Executivo do Conselho de Ministros e, finalmente, pelo Conselho de Ministros, e, finalmente, pelo Conselho de Ministros. Uma de suas grandes fortalezas é que não se converteu em um plano estático, mas que, independência da evolução da epidemia do país, foi atualizado constantemente em quanto aos indicadores que determinam o cambio às distintas fases estabelecidas. E, além disso, podemos acrescentar também que, desde o primeiro momento, o governo validou um sistema de gestão baseado na ciência e na inovação que conectou os diferentes setores produtivos e de serviços com o econômico conhecimento. Com o respaldo para sua implementação, contamos com as capacidades criadas em todos esses anos de revolução em termos de infraestrutura e capital humano. Disponemos de um sistema nacional de saúde que se caracteriza por centro gratuito, que se caracteriza por ser gratuito, acessível, regionalizado, integral, sem discriminação e com participação comunitária e intersectorial, que tem como base a atenção primária da saúde e que são o médico e enfermeira da família e sua principal fortaleza. A ampla rede de instituições e serviços desenhada permite dar cobertura sanitária a 100% da população a partir do funcionamento. Também de 11 mil consultórios médicos e enfermeira da família, 449 policlínicos, centros pré-hospitais e 12 institutos de pesquisa, entre outras instituições. Outro eixo estratégico em nosso sistema de saúde é constituído pela formação de profissionais e técnicos, realizado em três universidades de ciências médicas, localizadas ao longo de todo o país, uma faculdade independente, uma escola latino-americana de medicina e a escola nacional de saúde pública. Inevitável é destacar neste ponto que, desde 1960 até hoje, formaram-se em nossas universidades 37.267 profissionais e 147 países. deles, 30.052, se formaram na escola latino-americana de medicina e provém de 100.000 nações, com representatividade de todos os continentes, fundamentalmente da região da América Latina e do Caribe, ao qual pertence 27.827 desses formados. Todos esses se convertiram em elementos indispensáveis, tanto em escala nacional como territorial, para conseguir a implementação de diferentes ações desenhadas nesses meses e que foram fortalecidas por medidas integrais de saúde que, unidas à organização, cobertura e resolutividade do sistema nacional de saúde pública, contribuíram aos favoráveis resultados obtidos em comparação com o resto do mundo. E, para enfrentar o grande desafio sanitário que significou que a Covid-19 foi essencial o fato de que o país conta com um potencial de 9 médicos por cada mil habitantes. Determinante também na atenção integral aos pacientes, foi o uso de produtos, equipos e insumos produtos de nossa indústria médica farmacêutica. Como parte das ações de médicos que se implementaram desde a enfermidade, que se implementaram desde que a enfermidade ultrapassou nossas fronteiras a princípios de março de 2020, foi constituído o grupo temporal de trabalho para a prevenção e controle do novo coronavírus, encabeçado pelo presidente da República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Desde esse espaço, por mais de um ano, foi dado acompanhamento constante à situação epidemiológica da nação e foram adotadas as medidas correspondentes a cada cenário do país. Entre as principais ações implementadas durante este tempo, podemos destacar o fechamento parcial das fronteiras, as escolas e dupla esporte público, o isolamento de instituições de pessoas sospeitosas de mortal e enfermedade, de contatos de pacientes diagnosticados, e a su vez dos contatos de estes, assim como outras medidas encaminhadas a restringir a mobilidade, e manter o distanciamento físico e social. Tudo isso acompanhado de um amplo programa de educação sanitária, dirigido a cada um dos setores da sociedade. Essas ações foram catalogadas por diversos peritos internacionais como de muito alta competitividade para conter a propagação da Covid-19 em Cuba. Cada passo que nos propusemos teve como máxima prioridade evitar que a população se contagie com o vírus, que se se adoece e não se agrave, e se inevitavelmente os pacientes chegam a essa condição, que não morram. Tal princípio de trabalho teve como respaldo fundamental a busca constante de casos em todo o território nacional, e a maneira como se aplicaram nossos protocolos médicos para impedir o colapso dos serviços sanitários, sobretudo nas unidades de cuidados intensivos. Da mesma forma, em nosso plano, foram essenciais a vigilância ativa em todos os estados epidemiológicos, a articulação de ações intersetoriais, transdisciplinares e preventivas, a rapidez nas análises de cenários e na tomada de decisões, o tratamento individualizado dos enfermos e o constante acompanhamento dos convalescentes. Além disso, definiu-se um programa de crescimento das provas diagnósticas que permitiu o incremento dos laboratórios de biologia molecular no país, de quatro que existiam ao iniciar a pandemia, o qual ha possibilitado o aumento progressivo dos estudos, o que possibilitou o aumento progressivo dos estudos, passando de cem provas diárias de PCR a quase 21. O último, primordial em todos estes meses, foi o trabalho desempeñado pelo Grupo de Ciência, que foi criado para enfrentamento à Covid-19, que tem como órgão executor um comitê de inovação, responsabilizado pela busca constante de evidências que permitiram ao governo adotar decisões oportunas e implementar medidas de independência do contexto epidemiológico. Três são os componentes que definem o modelo cubano de gestão sanitária para o enfrentamento da Covid-19, que é a área epidemiológica, a organização dos serviços de saúde e a gestão da ciência e a inovação. O trabalho conjunto realizado desde cada um desses meses é também outra de nossas grandes fortalezas. de todas as pessoas, distintas personalidades e amigos. No fechamento deste 20 de março, Cuba somava 2.188.164 provas de PCR realizadas, a partir das quais foram confirmadas 66.758 pessoas com a doença. Isso representa 2,3% de positividade acumulada. Esse número, ainda que nos fazem sempre sentirmos insatisfeitos, poderia ter sido maiores se não fosse a forma escalar e regionalizada em que se estabeleceu a organização dos serviços assistenciais no sistema de saúde pública. Essa maneira de atuar nos permitiu garantir a atenção médica a cada paciente, com acesso a leitos de hospitalização para todos, incluídos aqueles que devidavelmente tiveram que passar pelas unidades de cuidados intensivos, onde se asseguraram ventiladores pulmonares e o resto dos requerimentos médicos e tecnológicos necessários. E assim, posso detalhar que, de 3.419 leitos hospitalares que se conceberam inicialmente, o número se incrementou a 7.799. No referente aos leitos das unidades de cuidados intensivos, previu-se um crescimento de 72 a 861, com uma disponibilidade de 701 ventiladores pulmonares. Essas atividades nos possibilitaram trabalhar sem o risco de colapso nas instituições de saúde. Extremamente valiosos foram, em todo esse tempo, as contribuições realizadas dos mais variados setores para contribuir ao enfrentamento da epidemia. Entretanto, o desempenho da ciência foi vital para obter os resultados que se contratam em Cuba. Mais de mil investigações foram aprovadas e colocadas em março. de 26 ensaios clínicos. A todo isso, segundo, também, que desde uma data tão precoce como o mês de fevereiro de 2020, em meu país, foi definido o protocolo para o manejo da Covid-19. Dois foram os assinamentos, então. Dois foram os assinamentos previstos, então. Um preventivo e outro terapêutico, com escalonamento nos niveis de prejuízo dos serviços. Justamente um dos elementos mais distintivos dessa maneira de atuar é que as ações têm como anjo principal da comunidade. Em ela inicia e em ela termina, com a aplicação entre muitas outras, de medidas preventivas, profiláticas, de recuperação e de reabilitação. Imprescindível é a tarefa que, no nível comunitário, desenvolve nossos médicos, personal de enfermagem, estudantes dos cursos de ciências médicas, especialistas das terapias intensivas e de áreas diagnósticas e muitos outros trabalhadores do setor. Precisamente, no nível comunitário, foram realizadas importantes ações preventivas a partir do emprego de produtos imunomoduladores de criação nacional, como o Nassau Perón e a biomodulina T. Essas e muitas outras estratégias para o uso de produtos nacionais no enfrentamento ao novo coronavírus são fruto da estreita interação que existe entre a indústria biofarmacêutica e o centro para o controle estatal de medicamentos e equipamentos e os estudos médicos. No si outro, foi também o controle manipulado dos ensaios clínicos e outros estudos relacionados com os ensaios clínicos de outros centros relacionados com a doença que foram levados a cabo no Centro Nacional Coordenador de Ensaios Clínicos. Comprovado o éxito, temos empleado produtos inovadores da biotecnologia urbana para minimizar a evolução dos pacientes até a gravedade. Entre eles, posso señalar a evolução dos pacientes para a gravidade. Entre eles, podemos assinalar o anticorpo monoclonal anti-CD6 e o peptídeo-juvisa, conhecido também como 6GB258. Esses dois medicamentos, em conjunto com a terapia de uso do plasma de pessoas convalescentes, a contribuir em grande medida a que o índice de sobrevivência dos pacientes graves e críticos atendidos esteja acima de 78%. Embora a atualidade da letalidade no país seja de 0,59% e o número de falecidos de 35 por cada milhão de habitantes, cifra muito inferior ao comportamento mundial, que de 347, cada pessoa que morreu em Cuba como consequência da Covid-19, dor para evitar tanto quanto possível essas mortes que se incrementaram neste terceiro surto da epidemia desde os diferentes cenários, se empreenderam novos estudos clínicos, ensaios e outras ações interdisciplinares. Também desenvolvemos ações de atenção psicossocial e de saúde mental, não só na abordagem integral dos pacientes, mas também para oferecer apoio psicológico à população saudável e a grupos de risco, assim como aos trabalhadores da saúde e a pessoas convalescentes da enfermidade. Em relação a estas últimas, mantemos uma checagem constante nas comunidades, no qual desempenha um papel clave do médico enfermidade da família. Até 20 de maço, já se havia recuperado no país que 94,2% das pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Com satisfação, podemos assegurar a vocês que nenhuma criança adolescente ou grávida faleceu no país como consequência da doença. Ainda que, lamentavelmente, este último surto tenha incrementado a cifra de contágio nesses grupos de risco. Como parte dos inumeráveis expósitos, o fato de que meu país dispõe, neste momento, de cinco candidatos vacunados aprovados, dois deles em fase 3 de ensaio clínico e outros três em fase 1 e 2. Como parte dos inumeráveis expósitos realizados durante esses casos. Os resultados obtidos até a data são muito favoráveis e esperamos poder imunizar a toda a nossa população no ano 2021. e o empenho posto desde cada escenario e o empenho posto desde cada escenario para lograr esses gigantescos desafios estamos conscientes de que não são as vacinas o único caminho para detener a propagação do vínculo. e o desafio seguirá sendo reforçar todas as medidas que levem a minimizar o contágio e a redução da Covid-19 em nossa população. Companheiros e companheiros, suficientes e muitas experiências deixam apoiar ao mundo de conflitos desafiantes pelos enfrentamentos ao novo coronavírus. Mulheres e homens que em cada jornada se crescem e criam tornaram possíveis os favoráveis indicadores que na contenção do vírus em nossa vida capacitação, ciência, entrega, profissionalidade e acompanhamento são algumas das essências que definiram o atuar cotidiano dos profissionais da saúde dos estudantes das universidades de ciências médicas e das descritas do Ministério da Educação Superior e do nosso povo. E se tornamos de solidariedade e se tornamos de solidariedade em este cenário. Mencionar a ajuda avançada por 57 brigadas médicas cubanas pertenecientes ao contingente internacional de médicos especializados em situações de desastres e graves epidemias Henry Riff que han apoiado o combate à doença em 40 países, 22 de eles na região das Américas. Esas brigadas se han sumado os mais de 28 mil profissionais da saúde que já trabalhavam em 66 nacionais muito antes da crise sanitaria provocada por este novo coronavirus. Durante todos estes meses de duro batalhar contra a pandemia na escenação internacional, a brigada Henry Riff atendido 1.262.226 pacientes e o seu esforço contribuiu a salvar a vida de pessoas em outras nacionais. em cada um dos lugares onde chegam nossos profissionais de saúde, se compartilhou o protocolo de enfrentamento a Covid-19. E como parte do paquete tecnológico que llevan consigo, se garantizam vários medicamentos de factura nacional para o uso em pacientes graves. Muito valiosa as experiências da brigada Henry Riff para enriquecer nuestros protocolos de actuación. As vivencias han contribuido a perfeccionar modos de hacer e incorporar aprendizajes, especialmente en temas relacionados con las modalidades ventilatorias y la organización en nuestras terapias intensivas. En nombre de mi país, quiero agradecer a todos desde este escenario el continuo reconocimiento que hemos recibido por el desempeño de nuestras brigadas en el exterior, así como las innumerables propuestas de nominación realizadas al contingente Jérgio Riff para el Premio Nobel de la Paz. Con total certeza puedo asegurarles que nada ni nadie impedirá que mi patria prosiga esa negocia solidaria y el injusto bloqueo económico, comercial y financiero que nos ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos y sus constantes encuentros comerciales y entompecer la cooperación médica cubana para manchar intervención en todo el mundo. No solo fuera de Cuba, la Administración norteamericana ha intentado obstaculizar nuestros esfuerzos por conter la propagación del virus. A partir del extremo recrudecimiento del bloqueo y la imposición de numerosas sanciones de alcance extraterritorial de nuestra nación, en el transcurso de este año, el gobierno de los Estados Unidos ha privado nuestro pueblo de ventiladores hormonales, equipos de protección personal, medios diagnósticos y otros insumos necesarios para la manera de la epidemia, que se suman a otras muchas restricciones que desde a muchos años nos impeden de adquirir equipos e insumos para el tratamiento de complejas enfermedades que afectan inclusive a crianças y que en muchas ocasiones comprometen su vida a idades muy tiempo precoces. Para citar apenas algunos ejemplos de Cuba por contener la propagación del virus, puedo decirles que en marzo del año pasado fue imposible que la compañía que antes lo vendía en Cuba fue adquirida por una empresa estadounidense y por consiguiente se han visto obligados a suspender toda la relación comercial con nuestro país. Bien sabemos todos que la disponibilidad de estos recursos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los enfermos, así como para el personal de la salud y los alimentos. Si hablamos de cifras, solo en el periodo comprendido desde abril en diciembre de 2020, por ejemplo, el bloqueo en Cuba causó perdas al sector de la salud en el orden de los 204 millones de dólares. Los daños acumulados durante casi seis décadas de aplicación de esta política superan los 3.272 millones de dólares a este sector. Estimados compañeros, los resultados obtenidos por la salud pública cubana en este complejo año de enfrentamiento de la COVID-19 llevan en su esencia el pensamiento estratégico del comandante de Ingeniería Fidel Castro Cruz que ha puesto la revolución cubana para desarrollar los sectores de la salud, la educación y la ciencia. Cada paso que hemos dado en este camino es fruto también del actual cotidiano de nuestro pueblo, organizado y disciplinado. un gobierno a la vanguardia y la voluntad ha sido desde siempre poner en primer lugar al ser humano. El verdadero secreto de nuestros resultados está en la propia essencia de la revolución, la unidad de todos los cubanos. Mi patria dispone del más valioso potencial posible para proseguir sin descansar la batalla contra este virus y contener la sensibilidad, la inteligencia, la entrega y la profesionalidad de nuestro personal de la salud. comprometido desde cualquier canto del planeta con la defensa de la vida. Muchas gracias. Gracias. de la salud, de la ciencia, de la industria médica, farmacéutica y también del humanismo. Gracias, Dr. José Ángel. Yo pido disculpas a los compañeros y compañeras que tienen dificultades en el tema de las lenguas. Estamos intentando solucionar esto para que podamos continuar con nuestra conferencia de modo que podamos partilhar ya en esta altura esos conteúdos tan importantes. disculpas más una vez. Aproveito las oportunidades para convidar todos y todas para continuar a acompañarnos en la campaña del Foro de Estado contra el crimen bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Es una campaña llamada bloqueo no solidaridad de sí, como dice el Dr. José Ángel, ese bloqueo criminoso, prejudica mucho al pueblo cubano y también su posición humanista para la humanidad. que consulten en el sitio web del Foro de Estado Pablo y allí encontrarán los materiales de esta campaña. bloqueo no solidaridad. del Partido Comunista extraordinario Gustavo Cardesa del Partido Intransigente y Jorge Crens del Partido Comunista Argentino. desde Brasil, tenemos la honra de contar con la presencia de Gleisi Hoffman y los secretarios del Partido Comunista del Partido Comunista del Partido Comunista de Bolivia, Fanon Ocinara y Náxis Mendoza y tenemos la honra de contar con la dirección nacional de Más y PSP, la compañera Juanita Ancieta y Rodolfo Machado. desde Chile, Eriks Fuente, de la izquierda libertaria, Esteban Marturana, de la CONFUSAC y del movimiento socialista inglesa. desde Colombia, Pablo Castañeda, de la coordinadora socialista y Pietro Alarcán, de la Unión Patriótica, como Macario Avedanio, de los comunes. desde Cuba, además de nuestros queridos compañeros y compañeras que ya nos acompañan, como yo dije, tenemos también a Martí que vino de la Asociación Nacional de Formados en Cuba, Eloy Alfaro. Y desde Ecuador, Irene León, de la Red Intelectual de Artistas en Defensa de la Humanidad, de Capítulo Ecuador, a nuestra querida Gabriela Rivadeneira, de la Revolución Ciudadana de Ecuador y el compañero Alarcón del Partido Comunista ecuatoriano. A seguir, vamos a asistir a un pequeño vídeo sobre el desenvolvimiento de la biotecnología en Cuba. Tiene una experiencia de más de treinta y... El sector biofarmacéutico cubano, creado por el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, tiene una experiencia de más de treinta y cinco años en la investigación, desarrollo y producción de medicamentos, vacunas, a sistemas diagnósticos, equipos y dispositivos médicos, entre otros productos destinados al Sistema Nacional de Salud. Cuenta con un personal altamente calificado, comprometido con la salud de su pueblo y una infraestructura de investigación y producción que cumple con altos estándares de buenas prácticas de laboratorio y de fabricación. Un elemento distintivo de la biotecnología cubana es su capacidad de innovación. Ha logrado desarrollar productos novedosos para combatir enfermedades que hoy constituyen importantes problemas de salud y causas de muerte en muchas partes del mundo, como el Everprod-B, una terapia de reemplazo que se utiliza para prevenir la amputación en pacientes con úlceras complejas del pie diabético y la vacuna terapéutica contra el cáncer del pulmón de células no pequeñas, CIMABAPS, CIMABAPS, EGF, ambos únicos de su tipo en el mundo. El desarrollo alcanzado por este sector en Cuba ha sido una de las fortalezas que ha permitido dar respuesta efectiva en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. El 80% de los medicamentos del protocolo cubano de actuación contra esta enfermedad son producidos en el país y varios de ellos son innovadores. Entre sus principales resultados destaca la reducción de pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2 en estado de gravedad, cuatro veces inferior a la media mundial, evitando así el colapso de las terapias intensivas como ha ocurrido en otros países. La disminución de la letalidad también ha sido inferior en más de tres veces a la media mundial y a la región de las Américas. La experiencia de la biotecnología cubana en el desarrollo y producción de vacunas permitió en corto tiempo desarrollar cinco candidatos vacunales contra la COVID-19 que hoy se encuentran en la fase de evaluación clínica y representan una esperanza para Cuba y otros países del mundo. La esperanza para hacer esta situación epidemiológica en Cuba y otros países del mundo. Gracias. 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 nos comentaram durante 20 minutos o desenvolvimento das vacinas. O doutor Eduardo Martínez Tunes é doutor em ciências biológicas que começou a sua vida laboral no ano de 1990 no Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia. Participou em projetos científicos e tecnológicos com resultados relevantes que permitiram obter enormes prêmios das Academias de Ciências de Cuba. Muitos trabalhos premiados no foro da Ciência e da Câmica e dentro desses resultados destaca-se o doutor Eduardo como autor principal no desenvolvimento da acción na pente valente cubana. É uma uma singular conquista da medicina e da biotecnologia cubana. O doutor Eduardo é autor de 24 publicações e revistas internacionais de 4 patentes de produtos de ONG registros sanitários e registros biotecnológicos. Muito obrigada, doutor Eduardo Gomes, por aceitar o nosso convite no foro de esta vida. ten a palavra por 20 minutos. Bom dia a todos companheiros e companheiros que participam neste importante encuentro virtual e agradecer especialmente a companheira Mónica Valente por dar a oportunidade de participar e apresentar de forma resumida as principais características e resultados do que é o sector biofarmacêutico cubano e também falar um pouco de como podemos trabalhar de conjunto com o do Ministério da Salud Pública no enfrentamento a pandemia da COVID-19. Como aparecía no vídeo a biotecnologia em Cuba com uma experiência de mais de 35 anos foi criada por o comandante de Fidel Castro Ruhm. A inspiração da frase que é dita muito temprana como em 1960 que o futuro de nossa patria tendría que ser necessariamente o futuro de homens de ciência. a Cuba é um país que não tem grandes recursos naturais e ele conseguiu desde o inicio a necessidade de desenvolver um país baseado na ciência na tecnologia. Ele não só criou esse sector mas também diretamente impulsou seu desenvolvimento. Aparecem seguidamente algumas imagens de como ele participou na estruturação de diferentes instituições de diferentes projetos. Veo passando as imagens. Vocês podem ver aí com os científicos com os diferentes investigadores que desde o início se incorporaram em tudo o que foi uma estratégia de desenvolvimento da biotecnologia. Veo passando as imagens. Em neste momento este sector em nosso país está formado por um grupo importante de empresas que têm asociado mais de 20 entidades de ciência e técnica. Os resultados que se han logrado são reconocidos por a comunidade científica internacional que aparece em uma publicação da revista Nature que é uma das revistas mais importantes das ciências da vida onde os autores fazem um reconhecimento que a tecnologia em Cuba é uma das mais desenvolvidas no contexto dos países em vía de desenvolvimento e, bom, temos uma massa da próxima de científicos e tecnólogos de mais de 20 mil um grupo importante de eles doutores e mestres em ciências doutores em ciências doutores em ciências e mestres em cidades uma das características que tem este sector é que cierra o ciclo de investigación de desenvolvimento producen depois os diferentes medicamentos e outros produtos que se desenvolvem e também os comercializam em diferentes partes do mundo vim na pantalla anterior uma grande atividade internacional não só em mais de 50 países se utilizam os medicamentos que nós nos fabricamos mas também uma intensa atividade de colaboração e no caso da colaboração de Estacar com a colaboração Sul-Sul que podem ver na pantalla um grupo de países amigos de os quais temos transferido tecnologia para fabricar medicamentos vacunas que temos desenvolvedor em nosso país a seguinte para mostrar o seja contamos com 80 líneas de produção todas estas líneas de produção contamos com um alto estándar em complemento das boas práticas de fabricação a pesar do ferrobloqueo a que temos estado submetidos todos estes anos a partir do esforço de nossos ingenieros logramos manter a vitalidade de nossos sistemas productivos equipamentos modernos a pesar de que se nos bloquea a possibilidade de adquirir piezas de reposto para mantenerlos funcionando isto se logra por todo o trabalho que fazem também um grupo de inovadores que trabalha em nosso sector junto a nós aqui podem ver algumas imagens de algumas dessas plantas produtivas mencionaba que há mais de 80 líneas de produção e não só em Cuba a seguinte também temos isto é um complexo novo um dos mais grandes que devemos completar este ano 2021 onde se vai fabricar um grupo de medicamentos novedosos que já estão em fase final de desenvolvimento neste caso é um complexo que está enclavado na zona especial de desenvolvimento de Mariel e lhe decía também que temos instalaciones produtivas fora de Cuba em empresas mesmo a seguinte tanto por exemplo em China com a qual hemos colaborado durante muitos anos em desenvolvimento da bioterapia temos várias empresas mixtas também em Tailandia uma nova instalación produtiva que aparece na seguinte diapositiva que no ano 2020 já começou e que de hecho estão fabricando produtos muito novedosos que vão ajudar muito a saúde do de Inglaterra e também desde aí se vai enviar a outros países aqui dizer o que é 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 o programa de saúde é parte integrante de todo este gran programa de saúde e a forma nos relacionamos a partir de programas de saúde programas de saúde programas con descanso programas de vacuna programas de programas de diabetes e de neurodegenerativa e aqui les vou a poner por problemas de tiempo só alguns ejemplos de impacto que se han logrado en saúde utilizando estos sistemas de produtos de medicamentos desarrollados por el sector farmacéutico cubano para nós é muito importante o que é o diagnóstico e a prevenção onde a medicina se base no que é o diagnóstico e a prevenção das enfermidades temos um sistema de pesquisa que abarca todas as etapas de vida de nossa población a partir de um sistema o sistema ultramicroanalítico temos uma rede laboratória em todo o país e também em muitos países da América Latina se utiliza este sistema para detectar enfermedades maternas afecciones do feto enfim estamos com um grupo de programas especiales de certificação de la sangue de vigilancia epidemiológica a partir de toda a partir que temos de desenvolver Cuba foi o primeiro país como se conhece no mundo em lograr eliminar a transmissão de madre e filho do HIV e isso além de todo o seu trabalho do nosso sistema de saúde também ajudou todos os programas de screening da transmissão de VIH foi um dos primeiros países de um programa de malformações congênicas que nos permite detectar as transformações congênicas con resultados também muito importantes o tema de vacuna aparece na seguinte láminas um exemplo aparece nos nos contamos com um programa de imunização um programa de imunização a partir de que logramos fabricar 8 de las vacunas conseguimos fabricar 8 vacinas tenemos uma cobertura de praticamente 100% de vacunação onde temos logrado eliminar um grupo importante de enfermidades nove enfermidades se han logrado eliminar outras han logrado reducir significativamente sua incidência aqui aparece a vacuna contra a medicina tipo B o resultado de nossa biotecnologia foi a primeira vacuna de este tipo a nível mundial contra a medicina que de hecho logrou medaia de ouro en la concedida por a denunização mundial de la propiedade intelectual por os resultados desta vacuna aparece como en Cuba que houve uma alta incidência entre os 80 e principios de os 90 como dividiu sensiblemente a partir do uso de esta vacuna aparece também na seguinte lámina em caso de la hepatitis B um grave problema de saúde a nível mundial de mais de 300 millón de pessoas que estão infectadas com este virus que causa a morte de cerca de um millón de pessoas anualmente vean como houve praticamente uma enfermidade que está em vía de radicação desde o ano 2000 no se reporta um caso de niños menores de 5 anos desde o ano 2005 também de los niños menores de 15 anos como uma redução já nos últimos anos sem nenhum caso de pessoas infectadas com esta enfermedade a próxima também levamos outros programas como lhe mencionou também temos trabalhado outros programas de fabricar medicamentos genéricos com um grupo de citostatos contamos também com produtos mino de 2 em este caso aqui mostramos a vacuna de cáncer de pulmão de células no pequenas em Cuba há mais de 10 mil pacientes já são tratados com esta vacuna com um nível importante de incremento de la calidad de vida e de sobrevida de 25% de los pacientes que han utilizado este medicamento estão vivos e ainda em alguns casos com vários anos de vida e uma importante qualidade de vida aqui também como parte do trabalho que estamos tratando de implementar a medicina personalizada este é um exemplo no qual também outras instituições logrou desarrollar um sistema diagnóstico que mide um dos parâmetros que predice a maior efectividade de esta vacuna e de modo tal que é uma combinação de um produto para que utilizamos o nosso programa de luta com o recanço a seguinte diapositiva é um exemplo de outro produto com o recanço também que é registrado em nosso país que se base em uma combinação de dois interferones com o recanço com resultados muito relevantes em pacientes com cáncer de piel no melanoma onde se evita um nível alto de uma combinação de nariz oureja e párpados provocado por esta enfermedade que tem alta incidência em nariz a nível mundial em caso de la diabetes também temos um programa de luta de la diabetes com o medicamento genérico a ciência contra diabetes medicamentos genéricos medicamentos genéricos e produtos muito novedosos como é o caso de este é o é o único a nível mundial que é capaz de evitar a amputação de úlcera tan complexa como a que você vê na pantalla é muito difícil lograr ir a uma amputação e este medicamento logra em mais de 90% evitar que ocorra a amputação de este paciente em nosso país já mais de 100 mil aparecem na próxima diapositiva mais de 100 mil pessoas foram tratadas há pouco mais de 10 anos com este medicamento todos os anos se evita a amputação de um pouco mais de 2.500 pessoas que hoje transita por nossa com suas extremidades de graça que foram tratadas com este medicamento que também temos encontrado já em estudios de impacto depois de 10 anos de uso que não só evita a amputação mas também a sobrevida de um paciente que se amputa pela primeira vez em que alguns próximos 5 anos sofrem outras amputações e se conhece são estadísticas mundiales que 50% que falhecem como se comece de este fenômeno e temos visto que em Cuba temos uma supervivencia de um mais de 70% com respeito aos pacientes que não se tratam que é entre os pacientes que não se tratam entre um 10 e 50% que não se tratam que não se tratam de um 50% falarles também que este sector tem um sistema de investigação que não se tratam de investigação com um alto nível de desenvolvimento trabalhamos no momento mais de 400 projetos de investigação tanto em de investigação destinados a produtos medicamentos com as minhas tecnologias aqui temos um grupo de líneas de produtos aqui a fazer ênfase no tema de câncer que é a segunda causa de morte de luta que aparece na próxima lâmina como podem ver o sea como além dos 3 medicamentos novedosos que les mencionaba que estão registrados temos 11 medicamentos também que são muito novedosos alguns de todos esses tipos primeiros de sua classe como se lhe chama no que estão vários de eles em fase de estudos clínicos avançados e poderia poner o exemplo de uma segunda vacuna de terapêutica com o alcance na próxima diapositiva que se presenta neste slide está presentada com um efeito anticonvânico perdão que utiliza alguns términos técnicos mas que em essência é uma vacuna que evita que se forme toda uma vascularização ao redor do tumor que leva os nutrientes para que esse tumor cresça e se multiplique rapidamente e esta vacuna o que precisamente faz é debilitar a esse tumor e temos encontrado já nos estudios que temos realizado até agora um alto nível realmente de sobrevida de pacientes que se han incorporado nesses estudios com a esperança de vida entre 3 e 6 meses e alguns de eles já com anos de vida e alguns já com a atenção humana de sobrevida que são resultados que nos tem muito motivados para ponerle só alguns exemplos no tema de cáncer outro exemplo as enfermidades neurodegenerativas é um fenômeno que nos interessa muito trabalhar em nosso país se han incrementado os mesmos resultados de incremento da esperança de vida o sea o 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 que só logra lentecer a proteção da enfermidade. Aqui estamos vendo melhoria clínica, que também não tem motivado para seguir trabalhando. Para continuar a trabalhar. Este é outro exemplo, e com este termino, os exemplos relacionados com alguns dos projetos que trabalhamos. O infarto cerebral é a terceira causa de morte. Em muitos países, também, dentro da primeira causa de morte. Aqui temos encontrado um medicamento novedoso, que, quando se compara com o controle de estudos clínicos de pacientes que sofrem de infarto cerebral, vemos que, por exemplo, o 44% dos pacientes que sofrem de controle falecieron. É o que ocorre normalmente quando ocorre um infarto cerebral. Entre o momento de ocorre um infarto e os seis meses, falece entre 40 e 40. em um grupo de controle, na falecione de um paciente. Nesse grupo. E também, com os seus filhos, com o nível de situação. Nesses pacientes, ficam com um grupo de aplicações neurológicas, com o uso desse produto, todo esse resultado. A partir de que começamos a observar, que com aquelas pessoas com um sistema inmunológico mais deputado, em grande medida falecian. e vou falar também de alguns exemplos mesmo. Medicamentos antivirais, para evitar que o vírus se multiplicasse e atingisse grandes cargas dos pacientes. Medicamentos, quando veíamos que começava a acontecer a tormenta de citoxina, que era uma hiperinflamação dos pacientes, e dela derivava-se amor, que relata a letalidade que tem esse vírus. E, com outros produtos, rapidamente, conseguimos eliminar essa prisão. Nos nossos cinco candidatos vacinados, vamos falar com eles, com mais detalhes, nos sistemas de análise com serológico, para fazer estudo de prevalência deste vírus, na vigilância epidemiológica, também no diagnóstico molecular, como bendicirá o ministro da saúde pública, com essa. Tínhamos no início quatro laboratórios, agora temos 23 vírus de insumos para desenvolver este sistema de PCR. Estamos a trabalhar nery, estamos a substituir a importação de todos os componentes que fazem parte deste diagnóstico molecular, e também temos uma equipa, de uma parte de equipamento médico, os ventiladores mecânicos, de vidro proteínas, e no período, entre alguns, conseguimos desenhá-los, e hoje estão a ser utilizadas nas notas de terapia de cura. Apenas para colocar um exemplo destes produtos, A biomodulina T foi utilizada em muitos pacientes com mais de 60 anos, e tivemos um resultado com impacto, não só ante a COVID, mas muitos anciãos tratados preventivamente, nenhum deles, que foi tratado preventivamente, com esse medicamento faleceu, tivemos um estado de impacto, de pesquisa. No caso do uso dos interferonios, começamos muito cedo o uso, o que nos permitiu reduzir, inclusive, o tempo, reduzir o tempo dos sintomas, e de quem passa a estado grave, com o uso dos interferonios, em termos, um bom resultado em termos do tempo que o paciente se encontra hospitalizado, porque elimina rapidamente o vírus e o organismo. Outro bom medicamento é o nasalferon, para uso inicialmente, de todo o pessoal da saúde, que estava na zona vermelha, que foram tendidos com resultados, a Brigada Riri Rive utilizou esse medicamento, e chegamos a que menos de 1% das pessoas que utilizaram foram confirmados por PCR, infectados por esse vírus. Não é uma vacina, é um medicamento que fortalece o sistema imunológico. com o contágio também, e a evolução para a gravidade. Esse é outro medicamento, um peptídeo, que tem um efeito imunomotor, que já foi utilizado em mais de 250 pessoas que tiveram estado grave. vocês podem ver que nos primeiros 77 teve um impacto significativo na produção, impedir a letalidade. Neste momento, a letalidade, como consequência, com 19 no nosso país, é três vezes inferior à média mundial e da região. E nisso, incluiu muito uso de medicamentos como esse, e com muitos humanos. desde o princípio, nós entendemos que era muito importante para resolver o problema da pandemia desenvolver vacinas contra a Covid-19. Tínhamos em Cuba uma alta experiência com o desenvolvimento de vacinas, de que já lhes falei, já pôs exemplos, e desde o princípio traçamos uma estratégia para o desenvolvimento de vacinas, utilizando a plataforma que tínhamos no país, nessa estratégia, podemos dizer que fomos com tudo e nos inspiramos em três eixos fundamentais. A convicção de nosso comandante-chefe de que sim, podemos, também, nos mirando no presidente Dias Carnel, que pediu que conseguíssemos rápido de uma vacina e não passassem pelo que está passando para o ponto mundial, que vai demorar tempo para ser vacinada. Nós, este ano, vamos vacinar toda a nossa população com nossas próprias vacinas e também nos inspiramos com o espírito de luta e vitória do nosso povo. Já estamos acostumados todos esses anos de enfrentar grandes desafios. Vamos ter nossas próprias vacinas e essas vacinas, até este momento, têm resultados positivos. Estamos na fase 3 de dois carregados vacinais e temos confiança a partir dos resultados até este momento de que elas vão demonstrar efetividade a partir das perguntas que recebemos e o processo dessas vacinas. Nós incorporamos a esta apresentação alguns elementos das características dessas vacinas e dos resultados que temos até o momento e eu gostaria, Mônica, de dar a palavra a doutora Vicente Vélez, presidente do Instituto Finlay e a doutora Marta Ariala, diretora do Centro de Vieta Cinética e Biotecnologia que podem falar sobre as características e os resultados e reitero meus agradecimentos de permitir falar dessas coisas. Desculpe se eu pus algum detalhe técnico, mas eu quis tornar possível que conhecesse um pouco do que nós estamos fazendo. Obrigado, querido doutor Eduardo, muito obrigado. Saudações. Eu diria agora que nós queremos ouvir o querido presidente. Vamos convidar o presidente Vicente Vélez do Encomo, diretor-geral do Instituto Finlay para falar sobre as vacinas Soberana 1 e 2. Como disse o querido doutor Eduardo, ele vai nos informar sobre o desenvolvimento das duas vacinas Soberana 1 e 2 com a palavra do doutor Vicente velho do Encomo. Obrigado por aceitar este convite. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Queridos companheiros do Foro de São Paulo, vou fazer uma breve intervenção sobre as circunstâncias nas quais desenvolvemos essas vacinas. Eu sempre digo que para entender os cubanos, é preciso entender o país, a história do país. e se alguém se remete à história do país, de Cuba, e até as guerras da independência, e as nossas lutas por muitos anos contra o colonialismo espanhol, eu gosto muito de pedir aos meus estudantes que façam uma reflexão. Imaginem vocês, alguém que não tem uma arma para lutar contra os espanhóis e decide que a sua arma vai ser o facão e tem a capacidade de pegar esse facão, subir, montar no cavalo e enfrentar um pelotão. E estes somos os cubanos, os que temos a capacidade de pegar o facão, subir no cavalo e sair numa carga de facão contra e eu penso que talvez o que nós fizemos em todo esse esforço para lutar contra a Covid de maneira geral e coletiva é mais ou menos como fazer uma carga de facão contra essa grande pandemia. Então, eu vou comentar nessa primeira lâmina alguns conceitos essenciais sobre os quais desenvolvemos as vacinas soberanas. Em primeiro lugar, estamos falando de que foi preciso combinar três elementos importantes. Em segundo lugar, as plataformas de vacinas desenvolvidas no Instituto Finlay, uma grande experiência fazer vacinas seguras numa plataforma de vacinas conjugadas com antecedente com a vacina contra o novo, com a vacina antimeningocóstica que o presidente falou anteriormente e a capacidade de muitos anos, de dezembro, de muitos milhares de doses aplicadas e a experiência acumulada. Aí se associou o desenvolvimento científico da Universidade de Havana que nos permitiu avançar. Vamos para a próxima lâmina. É que permitiu avançar em nove meses. Está falando de uma ideia e levar essa ideia praticamente a uma vacina que está se mostrando eficaz. Em primeiro lugar, a combinação de tudo que o país fez para conseguir esse desenvolvimento, tudo o que foi necessário para poder avançar. Dessa maneira, chegamos ao que nós chamamos de série de vacina soberana que está formada por Soberana 01, Soberana 02 e agora Soberana 02. Soberana 02 é a que avançou mais rapidamente, teve um caminho mais livre, apesar de ter começado depois da Soberana 01. É uma vacina conjugada que utiliza a mesma tecnologia das vacinas infantis, portanto, são muito seguras e vacinas que demonstraram um efeito muito importante. O efeito de ter a infecção como a meningite, portanto, temos esperança de que essa vacina tenha a capacidade não apenas de evitar a enfermidade, mas de evitar a infecção, portanto, reduzir de maneira importante. Essa vacina, neste momento, está na fase 3 de ensaios clínicos de eficácia e hoje conta com mais de 26 mil pessoas, das 44 mil do ensaio já vacinadas, e ao mesmo tempo estamos iniciando um estudo de efetividade numa população muito mais ampla e estamos falando de mais de 20 mil pessoas já incluídas, são ensaios que estão avançando bem e confirmam a segurança da vacina. Importante, esperamos que nos próximos dois vezes se possa acelerar os resultados. No caso da vacina Soberana 01, é uma vacina que se baseia na capacidade de combinar o antígeno do vírus com a proteína do meningococcus, que tem a capacidade de induzir estado vacinal e que encontra muito bons resultados, está indo para a fase 2 na província central do país. E, finalmente, sobre a Ana Cruz, sobre a qual falamos menos, nós iniciamos tentando entender um pouco mais o que acontecia com os convalescentes, porque muitos convalescentes saem da primeira infecção da doença com um sistema imune que não assegura a proteção. Então, fizemos uma tentativa com uma fórmula da Soberana 01 para ver o que acontecia quando se imunizava um convalescente na enfermidade. Ficamos surpreendidos com a grande segurança dessas vacinas, porque não teve efeito adverso nos convalescentes, como aconteceu com algumas vacinas que estão sendo utilizadas. E, ao mesmo tempo, conseguimos uma multiplicação da capacidade imune da pessoa. Isso foi muito importante no cenário do aparecimento das novas cepas. do coronavírus. Portanto, decidimos que essa era uma excelente alternativa para reforçar a resposta imune quando já existe uma primeira resposta, seja um convalescente da doença ou o caso de ter sido imunizado com a Soberana 01 ou Soberana 02. Isso é o que nós estamos desenvolvendo agora com a Soberana Plus como uma alternativa para reforçar a resposta imune, seja de um convalescente, seja de alguém imunizado com Soberana 01 ou 02. Estamos falando dos fatores decisivos, fundamentais, a partir dos quais foram decisivos para poder avançar para conseguir o que chamamos soberania, por isso o nome da vacina, o que nós estamos buscando é soberania com essas vacinas e essas vacinas, sim, nos deram a certeza da capacidade que somos capazes, temos uma capacidade técnica, apesar das dificuldades econômicas, inquestionável, capaz de produzir. E estamos dizendo, em resumo, que é uma diferença muito importante se comparamos nossa organização, BioCubaFarma, nossas instituições organizacionais, encontramos que uma multinacional como essa que desenvolveram outras vacinas nesse cenário de egoísmo, que a vacina acaba indo primeiro para os países ricos, o problema é que essas multinacionais têm como princípio obter lucro. Então, a maneira como vão obtendo lucro consegue levar a saúde como uma consequência secundária, no nosso caso. A nossa empresa primeiro quer levar a saúde. Nosso objetivo primeiro é levar a saúde. Um objetivo completamente diferente. Somos um sistema empresarial que devemos gerar lucro para tornar sustentável o desenvolvimento de outros, de educamentos e o cuidado do nosso povo, mas isso não é o que vem primeiro. Então, é importante entender como nos movemos, que nossas vacinas estão avançando bem. Esperamos que isso contribua não só para combater a pandemia em Cuba como em outros países. Muito obrigado. Muito obrigado. De fato, é uma sazinha levando em conta todas as dificuldades que tudo está a conseguir e é maravilhoso o progresso com as auspiciosas notícias para toda a humanidade. É importante que nós estamos aqui. É um doutor que ele é um cientista cubano como uma traditoria reconhecida tanto em nível nacional quanto internacional e inclusive o autor principal da vacina de antigênios sintéticos de emoções que influenciam tipo A e B que é a primeira do seu tipo em nível mundial. Muito obrigado por todo esse trabalho, todo esse esforço em meio a tantas dificuldades que todos conhecemos. Gostaria, antes de continuar a sessão, oferecer algumas informações a todos que estão na sala desta conferência e tentem acessar a nossa conferência através dos computadores. Temos alguns problemas nos celulares de rodar a aplicação do aplicativo no ativado e através dos computadores é possível informar que este aplicativo foi desenvolvido especialmente pelos técnicos de tecnologia da informática de Cuba porque um dos efeitos do bloqueio criminoso que sofre Cuba é que os cubanos não têm acesso aos outros aplicativos que nós costumamos usar devido ao bloqueio criminoso. Pessoal, compreensão, vamos melhorar a partir da próxima vez, vamos ter maior agilidade e tudo vai correr bem. Gostaria também cumprimentar outras lideranças que continuam aqui conosco e lideranças dos partidos, membros do Foro de São Paulo, como por exemplo o companheiro Carlos Castaneda do FM LN do Salvador, da Guatemala, o companheiro Paulo Santos do Signo Pogo, os companheiros Silvia Solor, do Partido do Partido Libre, Gerardo Torres, o Dr. Carlos Aguilar, o Dr. Marcos Girón, Ángel Smith, desde Martinique, o companheiro Jorge León, do Movimento Público de México, a companheira da Revolução Democrática, o companheiro Inácio Maciel Coins do Partido do Trabalho e a deputada Teresa López Pérez do Partido Morena. Desde Nicaragua temos a honra de contar hoje conosco a ministra assessora do Presidente da República sobre temas de saúde, doutora Sónia Castro González. Desde Panamá temos o companheiro Fernando Celso Amanos da Frente Ampla pela Democracia Desde Paraguay o companheiro Víctor Hugo Benítez da Frente Iguazú Desde Perú o companheiro Leonel Falcón Guerra do Partido Humanista Peruano do Companheiro Vladimir Sejú Karina Juz Palacios V do Perú Libre e Hugo Sánchez do Partido do Poco Desde Porto Rico Temos Gerardo Lugo Segarra do Partido Nacionalista de Puerto Rico da República Dominicana Temos como convidado participando na nossa sala a Carlos Carlos Sánchez da Aliança pela Democracia desde Trinidad Itoval um nosso querido amigo desde Adula e Karin Rodríguez do Movimento pela Justiça Social desde Uruguai Carlos Alejandro a doutora Susana Muniz e o companheiro Martín Clavijo da Frente Ampla do Uruguai desde Venezuela o companheiro Roy Daza da Comissão de Assuntos Internacionais do PSV e o companheiro Carlos Limer do Partido Comunista da Venezuela Agora a seguir tenho a alegria de convidar para usar a doutora Marta Yara diretora Geral do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia CIGV A doutora Marta é membro do jurídico político Tudo bem? Estamos acá? Ela é membro do jurídico do Partido Comunista de Cuba desde 2016 refia a comissão do Comissão do Partido Comunista de Cuba e a Diputada Assembleia Nacional do Poder Popular da nona legislatura reformada em Baixar Helado em Biomigra em 54 publicações e revistas internacionais e dois libros é autora ou autora de oito objetos de intervenção ou patentes doutora Marta Jala vai falar sobre os candidatos vacinais contra covid Mambisa e Abdala passou a palavra querida doutora Marta quisera agradecer ao fórum de portavol por poder compartilhar os resultados que que eu venho inaugurado pelo comandante em chefe julio de mil 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 ele nos deixava naquela altura esta frase 100% grátis mas espero que sejam grandes também os resultados científicos que tenham é uma herança que temos tentado de não ser pela grande investimento da revolução com a universidade de Cuba não teríamos encontrado para essa difícil conjuntura que vive o país para responder da maneira que temos respondido hoje vou falar dos candidatos vacinais que com a estratégia desenhada pelo governo cubano é bom que a gente possa perceber o movimento das figuras comentava que dentro de minería não há da experiência expressão e essa proteína que estamos com a de os estamos em notas de carótipos produtivos do nosso leito também com de anos foi produzida vacina cubana que provoca sintomatologia com o rulo com hidroxelumínio no cubo chamamos o candidato vacinal a dala como vocês podem perceber o nome das vacinas cubanas expressam amor paz e solidariedade e que lutamos também todos os cubanos como José Martins nesse caso compartilho com os laboratórios de Pio Cubapá mas que integramos dois sistemas produtivos da vacina soberana esse candidato é por venda muscular no desenvolvimento clínico dessa vacina aplicamos tudo que sabemos em termos de pandemia para responder uma pandemia não se pode ir no tempo normais aplicamos todos os as regras internacionais para chegar a estudo com humanos fase 1 2 e 3 tudo sob protocolos estabelecidos também pelos agentes reguladores do nosso país o candidato abdala já vem entre a fase 1 e a fase 2 na primeira fase foram imunizados 132 indivíduos de 19 a 54 anos na fase 2 foram indivíduos voluntários com idade para imunização essa vacina tem como característica está sendo provável no Oriente como também é uma fortaleza e que nos orgulha nossa capacidade de em Cuba de desenvolver vários candidatos vacinais e a possibilidade que isso nos deu de colocar em diferentes regiões geográficas e assim compartilhar com os cubanos ao longo de toda a ilha o desenvolvimento que estamos tendo realmente todos participados desses estudos com esses candidatos que são também frutos da capacidade científica que nós fomos desenvolvendo em nossas instituições científicas não pretendo mais detalhes nós estamos felizes porque em termos de candidatos vacinais os indivíduos que participaram responderam tiveram uma resposta imune específica contra essa proteína que administramos esses anticorpos demonstrados circunfonais porque não basta ter uma resposta com anticorpos mas é preciso que eles sejam capazes de neutralizar o vírus nos ensaios ecológicos em nível mundial e também temos neutralização do vírus nos soros dos indivíduos imunizados bem dessa maneira já estamos felizmente na fase 3 com o candidato optávulo acumulando na fase 1 e 2 elementos de segurança é um candidato vacinal muito seguro muito bem tolerado temos também elementos com a imunogenicidade o ensaio clínico da fase 3 busca medir eficácia desse candidato vacinal para isso nesse caso são 48 mil indivíduos e amplia também a faixa de idade 19 a 80 anos isso nos dá muita satisfação porque à medida que ampliamos os sítios clínicos digamos há mais de um ano para submeter aos ensaios nossos estudos foram aprovados em março e esse estudo que foi começado no dia 22 de março tem 24 mil sujeitos que serão imunizados com o candidato vacinal e 24 mil em placebo nós estamos realizando nos municípios de Santiago de Cuba do Acuantarão e Baiano na profunda de Grâmara todas as instituições de saúde pública o governo das autoridades o partido nesse município dos estudantes de ciências médicas estão cumprindo estão apoiando para que esse ensaio clínico tenha um bom desempenho e sejam cumpridas as metas propostas nós encontramos além da fase 3 também com o candidato Abdala com os municípios da província sobre o candidato mamis é uma ideia bastante atrevida quando começamos a trabalhar no candidato vacinais obtivemos a proteína que está à direita nos colocamos a ideia de por que não fazer um candidato vacinal que possa ser utilizado por dia nasal a via pela qual preferente o corpo humano dessa maneira preparamos um candidato que como está à esquerda que se administra por dia nasal já administramos 88 voluntários um candidato muito seguro muito bem tolerado e imunogênico como diziam os doutores que me antecederam todos os resultados são apresentados com alegria mas se trata desse sentado há um grande sacrifício não só de entrega mas sacrifício que o povo cubano tem de fazer para manter essas pesquisas no mais alto nível porque o bloqueio também afeta as instituições de biotecnologia de corpo bem essa lâmina estamos compartilhando no nosso último tempo tem todas as instituições que de alguma maneira participam nesse grande esforço existem muitas mais que poderiam participar os voluntários os médicos e enfermeiros da família mas esses são nossos candidatos como dizia o doutor Vicente é a nossa é a força do país também queremos um país mais imune e mais feliz também queremos dizer porque alguns nos perguntam por que o povo desenvolveu tantos candidatos ao mesmo tempo por que não se completar com um candidato bem porque se fosse para os candidatos só com um candidato e passar aos testes e deixar os outros lá atrás nós tínhamos a capacidade e instalação para desenvolver através de diferentes sistemas produtivos para conseguir ter esses candidatos que hoje podemos compartilhar com vocês essa lâmina caracteriza nossos momentos que nós estamos vivendo para compartilhar e compartilha todo o povo cubano nas redes e gostaria de examinar com a próxima é uma frase uma reflexão que diz fez o general do exército Raul Castro em uma homenagem a força ao líder da revolução Fidel Castro que estando presente nesse ato nos comoveu muito além da grande emoção que tínhamos nesse momento quando ele disse Fidel que sim se podia transformar como um grande povo científico avançar nos modelos decisivos campos da engenharia geográfica e biotecnologia inserimos entramos no espaço fechado do comércio internacional de biofármacos doutora Marta por favor nós nos paramos pelo seu trabalho ao doutor Eduardo também com o objetivo de colocar a ciência e a inteligência humana a serviço de toda a humanidade e não ao serviço de um dos povos como o setor para o serviço a continuação passarmos a palavra a alguns representantes do partido membros que só diz a Paula nos acompanham no podemos não exceder dois minutos para poder fazer uma reflexão ou que outros amigos possam fazer uma pergunta ou dar uma opinião. Passamos a palavra à presidenta. Os partidos estão presentes nesta conferência pública na vida. Uma alegria e uma satisfação muito grande acompanhar a conferência e as apresentações. É um orgulho saber que nós temos um país que se dedicou e se dedicou à saúde, à ciência e à saúde da humanidade. É um orgulho saber que nós temos aqui porque nós temos um grande energia. O grande é um orgulho saber que nós temos o processo da ciência e que nós temos o Gigafore. É uma grande energia que as pessoas têm. O que nós temos é um grande energia que nós temos. Obrigada. 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 Obrigado. Alarcón, você está aí? Bom, eu continuo a minha intervenção. Acho que houve uma pequena interrupção no meio da minha intervenção. Não consegui explicar essa interrupção. A minha conexão também caiu. Muito obrigada pela sua intervenção. Agora, passo a palavra a companheira Teresa López, deputada nacional do Partido Morena do México. Mônica, por favor, continuem. Não soube se resolver um problema. Já está resolvido? Sim, acho que sim, que já foi resolvido. Bom, deputada Teresa. Sim, bom dia. Estou a oferecer a imagem também. Já não sei. Eu ouço bem, mas não tenho imagem. Sim, agora sim conseguimos a imagem. Sou Maria Teresa López Pérez, que atualmente... Tenho compromisso com o nosso governo do licenciado André Manuel López Obrador. Sou uma deputada do Grupo Parlamentar de Morena. E, antes disso, desde 1968, com um grupo de companheiros de Guadalajara, Jalisco, fundamos aqui o Instituto Mexicano-Cubano de Relações Culturares José Martins. Por isso, fui convidada como representante deste grupo originário a oferecer umas palavras neste importante acordo de São Paulo. Para todos nós, é uma honra para todos aqueles que fazemos parte deste programa de há muitos anos de solidariedade com Pua participar neste evento. Também gostaria de dizer que estamos a enviar e sempre fazemos informação sobre Cuba. aqui em México também escreve um contingente de esta brigada no estado. não? se foi o áudio se foi o áudio acho que a deputada que caiu a conexão da deputada Teresa. O que informa os técnicos? deputada Teresa, está aí sim, Mónica, a comunicação caiu. caiu a comunicação da comunicação da comunicação. Foi somente a comunicação da Teresa então. Enquanto a se reconecta a Teresa, vamos a passar a... a palavra a Martín a Virgo 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 a V.. a a Ainda não receberam uma vacina. Há uma lógica salvagem do mercado para o governo público em relação a garantir a vida. Foi perforado um mecanismo de governança, como é a plataforma COVAT, que foi promovida por milhões de 190 países. Com uma perspectiva em que não se pode ser garantida uma produção suficiente de vacinas, a produção equitativa de recursos é o único decente. No centro da Sena-Mamorgar emergem grandes corporações farmacêuticas, interesses e capacidades para impor-los. Perante esses cenários tão complexos, aparecem as restrituras de um bloqueio criminal dos Estados Unidos, como um alcance econômico, comercial e financeiro, e Cuba se destaca pelos resultados de matrícula sanitária. Em plena pandemia, a labor internacionalista dos médicos cubanos, e em particular da Brigada Henry-Rich, tem uma importância invalorável, colocando-se a risco e salvando vidas em mais de 40 países, uma grande entrega reconhecida a nível internacional. Embora em tão crítico o contexto contingentemente cubano, se coloque o serviço da humanidade nessas missões. É merecido impulsar, claro que é merecido impulsar a Brigada Henry-Rich para o Prêmio Nobel da Paz. Em Cuba, tem desenvolvido cinco candidatos vacinais, que é uma façanha histórica incrível. E temos que defender perante o acesso desigual dos nossos países e toda a humanidade. É por isso que a solidariedade, a cooperação, a vocação humanista, e os tabanzas, e o conquista, cientistas, os irmãos cubanos, nos enorgulham e fazem convivência às organizações políticas que devemos lutar por um mundo metido para o povo. Sem serviço, não há boas de bênçãos e se tornam. Viva Cuba e viva o povo cubano! Viva Cuba e viva Cuba e viva Cuba e viva Cuba. 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 Viva Cuba e viva Cuba. Viva Cuba e viva Cuba. Viva Cuba e viva Cuba e viva Cuba. 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 nos vídeos, nos expositores, nas nossas redes, nos foros e nos nossos amigos com melhores condições para que todos tenham melhor acesso a todos os importantíssimos vídeos dos quais temos que ajudar. Chegando a nós, passamos a palavra a Ángela Azuada, vice-jefe e coordenador do Departamento Internacional do Partido Comunista de Público, que vão comunicar uma mensagem para aqueles que vão participar neste evento. Amigos da América Latina, do Caribe e do mundo, recebiam a saudação dos primeiros secretários do Comitê Central de Cuba, com do Primeiro General de César, Raúl Castro Rousse, e do companheiro Miguel Díaz-Canel, do vice-presidente da República de Cuba, que ambos têm dirigido pessoalmente o comparado de todo o nosso povo contra a Covid-19. Em nome do Partido Comunista de Cuba e do Departamento Internacional, agradecemos por este gesto de solidariedade do povo cubano. Agradecemos especialmente ao Futebol de São Paulo e à sua secretária, a querida companheira Mônica Valente, ao Partido dos Trabalhadores do Brasil e ao seu líder de plenariedade do Cuba, Luiz Inácio Lula da Silva e à sua presidenta companheira Gleice. Muito obrigado aos nossos destacados médicos e cientistas, e além disso são os maiores diretivos do Ministério da Saúde, da Biografia e dos 200 científicos angariados em salvar a vida boa. Mais que uma vacuna, é um país. O segredo da unidade tem sempre levado a vitória. Ainda nas mais difíceis e adversas situações, o Artífice Fidel, nosso invito comandante-chefe, que, na sua reflexão de 22 de janeiro de 2008, e como sempre nos ensinou, e sim, facificação, unidade, significa compartilhar o combate, os riscos, os sacrifícios, os objetivos, ideias, conceitos e estratégias aos quais chegamos através de debates e análises. Unidade, significa a luta comum contra anexionistas, vendepatrias e corruptos que não têm nada a ver com um militante revolucionário. A essa unidade, em torno à ideia da independência e contra o império que avançava sobre os povos da América, é a qual tenho referido sempre. Fim da situação, apesar do bloqueio e da crise multidimensional global, agravada pela Covid-19, os dias 17, 18 e 19 de abril, por ocasião do 70 aniversário da vitória de Playa Girão contra a agressão mercenária e imperialista, celebraremos o 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba, o Congresso da Continuidade da Obra Revolucionária, que ratificará nossa decisão de construir uma sociedade independente, democrática, socialista, próspera e sustentável, com focação solidária e internacionalista. Como está demonstrado hoje, os nossos médicos, o nosso pessoal da saúde, os nossos cientistas, das diferentes ciencias sociais e, sobretudo, o povo cubano organizado e unido ao nosso partido e revolução. Muito obrigado a todos os técnicos funcionários e operadores que fizeram possível esta videoconferência. Cuba pela vida, Cuba vencerá. Muito obrigado. Muito obrigado, caro amigo, pela sua importante reflexão, pelos seus agradecimentos. E eu, como secretária executiva do Foro de São Paulo, faço uma homenagem a todos os técnicos que fizeram todos os esforços para podermos ter esta conferência e também para os cientistas e autoridades da saúde pública de Cuba, com certeza, humanidade agradecer a esse valente povo cubano por todos esses esforços e por seus presentes a nossa humanidade. Caros amigos, caras amigas. Então, chegamos ao final da nossa conferência Cuba pela vida sobre a experiência cubana de enfrentamento a COVID-19. Vamos terminar com um material audiovisual muito bonito, que reflete a impronta e o legado do perigo comandante Fidel Castro, artífice dos resultados atendidos pela revolução, nesta proeza que hoje realiza o povo cubano no enfrentamento a COVID-19, e que foi expressado no encontro dos partidos do Foro reunidos em Havana, em 1993. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam através das redes. Pátria e humanidade, nossa América pela vida, Cuba pela vida. Vamos participar da mensagem. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam. 24 de julio de 1993, em la clausura do Foro de São Paulo, o comandante em jefe Fidel Castro se refere a aspectos importantes para Cuba e o mundo tratados na cumbre de jefes de Estado a que participaram. Nesta última reunião de cúpula, entretanto, houve algo novo. Ela falou pela primeira vez dos problemas sociais. Isto foi graças à posição do Brasil, que colocou no tema central de la cumbre, a questão do desenvolvimento, o tema central de la cumbre, o tema central de la cumbre, o tema central de la cumbre. E aí se escutaram palavras relacionadas com a dramática, a questão social de América Latina. En esta ocasião, Fidel expõe os intentos das cumbres de desacreditar ao Estado e de reduzir ao mínimo seu papel na solução dos problemas económicos e sociais. O Estado não pode administrar uma fábrica difícilmente o Estado pode administrar a uma fábrica. Eu expliquei o que o Estado poderá administrar os hospitais. E o que o Estado tinha feito com os hospitais. Em nosso país, a mortalidade infantil estava em 9,43 por cada mil nascidos vivos, com menos de um ano, por debaixo de 10, em primeiro semestre, este momento dificilíssimo que estamos vivendo foi a obra do Estado, foi a obra do Estado, a formação de 48 mil médicos, que são os que conta hoje Cuba, e que vai contar a fin deste ano com mais de 50 mil, a obra do Estado foi a formação dos 48 mil médicos, que são os que conta hoje. Fidel destaca a obra da revolução na educação, na creação de universidades, na formação de profissionais em todos os campos, e muito especialmente na ciência. Podemos explicar o que há no Estado no campo da ciência. Nosso país tem quase 200 instituições de ciência e técnica, magníficos científicos, que há desenvolvido algumas vacinas que são únicas no mundo, que são únicas no mundo. Nesse momento, técnicas para a extinção de determinadas enfermeras, que são únicas no mundo, para o tratamento de determinadas doenças, que são laboratórios do Estado, que não são de empresas transnacionais, das quais, inclusive, sientem respeito pelos avanços que o nosso país está causando no terreno, na ciência. Isso foi obra da revolução. E naqueles momentos cruciales para a humanidade, o líder cubano se referia ao futuro do povo e à revolução cubana. E os tempos são muito difíceis, mas tenho a mais absoluta convicção que com o valor e a inteligência de nosso povo e com a solidariedade de vocês, que de forma tão espontânea e tão generosa se expressaram que nesta reunião o povo cubano, que será para vocês o mais firme e leal companheiro de luta, sabrá lutar, sabrá cumprir com seu dever e sabrá levar seu propósito de salvar a patria, a revolução e a conquista do socialismo. A certeza com que 28 anos atrás Fidel defendia a obra da revolução e nela o futuro da medicina e da ciência cubana está novamente presente no foro de São Paulo. Os cientificos cubanos são profissionais bem preparados, se formaram nos centros criados por a revolução e contam com o apoio e confiança do governo e do governo cubano. Hoje, lutam sem descanso por vencer a COVID-19, uma pandemia que se estende sem controle em um mundo globalizado e neoliberal. Trabajam por salvar vidas e na creação de novas vacinas. Convencidos que o lograrão. Vamos ver o sucesso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto